Mano meu, não é aquele? Sim, mas já acabou. A sério? Não sabia? Que muito leite, a mesma coisa. Mano, eu vou tirar para fora, se vejo, já me está mantendo nojo. Vou exprimir para ficar pior, já exprimi aqui tantas e olha, fico aqui com as marcas. Mas vais ter com ele, é? Ou não? É onde deixar? Ah, pois, ele não tem aula, se calhar. Ele andou na EPC, como nós. Ele anda, bom. E ali não me responde, tipo, é assim a vida. Não se pode fazer, não. E então, ainda estás nas aulas? Caralho, já me está mantendo nojo dessa música. Sei lá. Mas Helena, não é a sua escola? Que linda namorada, sei lá. Eu não falo com ele. Deve estar a comer alguém, vou brincar. Não sei, tipo... Ainda tenho panteor, não apetece. Ainda estou aqui... O cabelo está uma merda. Já saíram os caracóis? Não, mais ou menos. Aqui nas fotos na feira. Ah! Muito bem. Não sabia. Não sabia. Eu sabia que não namorava porque ali há pouco tempo pôs uma coisa. Que namoro, não sei o quê, sei o que mais. Ah! Essas pessoas de sete anos, tipo, a partir dos catorze até aos dezoito, esquece, não tem cabeça e nada. Eu comecei a ter cabeça com os anodes, vou dizer. Eu não posso falar muito, eu também não tinha cabeça para nada, com a partir dos doze até aos dezoito. Mas esquece, essas pessoas não têm cabecinha para nada, para namorar. Essas pessoas não têm cabeça, estão a saber de namorar, tipo... Olha o meu, ele tem mais cabeça do que eu, tipo, em algumas portas. Quem faz os oito amanhã? É o que eu digo, ele ainda tem os sete, tipo... Não sei, quando ele faz os oito... Ele não me sejou a mim, por isso, se a foda, eu não vou sejar a ele.